Como é bonito de ver assim tão bonita Me permitas a pergunta onde vais Com carinho, querido, falo sorrindo É que estou indo à casa do meu pai Minha querida, só podes estar brincando Vá me falando realmente onde vais Meu querido, tanta emoção não coube Eu nunca soube que tenhas outro pai Eu lhe convido, querido, a vir comigo Meu bom amigo e meu amado companheiro Lhe agradeço, querida, mas não irei Eu já marquei futebol com os parceiros Meu querido, vá ao seu jogo e jogues Faça as hobby que eu farei oração Minha querida, então digas ao meu sogro Que o jogo é a minha maior paixão O seu recado o levarei ao seu jeito Prometo entregá-lo em suas mãos Minha querida, estou apenas brincando Vá orando, queirei a diversão Meu querido, recordas aquele dia Quando eu saía e perguntastes onde vais Minha querida, como posso me esquecer Como você se referiu ao Santo Pai Quando você mandou aquele recado Bem-humorado, com todo amor o levei Minha querida, você fez tudo direito Hoje aceito o seu convite e irei Meu querido, como é bom tê-lo ao meu lado Abençoado e onde eu for, sei que vais Minha querida, por favor, me dê a mão Em alto pão, vamos louvar ao Pai Muito obrigado, meu Pai, por essa crença Essa benção guardaremos no coração Hoje à noite contaremos na igreja Essa beleza para os nossos irmãos Mais uma vez, meu Pai, muito obrigado Serás louvado, serás louvado Serás louvado, seu nome em oração Somos unidos pelo amor e pela voz Dada a nós, pelo Pai da salvação Dada a nós, pelo Pai da salvação Dada a nós, pelo Pai da salvação